Dicas para aquilo que a gente chama popularmente de ectomorfo, pessoa mais magra, tem dificuldade de ganhar peso, precisa comer bastante, então o primeiro ponto é justamente esse, comer bastante, para você construir massa muscular, você vai ter que comer mais do que um indivíduo que não tenha a mesma compreensão física, ou seja, tão magrinho, entendo que comer bastante, selecione aqueles alimentos, vai lá na tabela nutricional, ou você pode baixar aplicativos que tem isso, tem vários aplicativos legais, e selecione os que tenham a maior quantidade de calorias por 100 gramas de alimento, por exemplo, a batata inglesa tem 77 calorias por 100 gramas, a aveia tem 340 calorias por 100 gramas, então você consegue ingerir muito mais calorias na mesma quantidade de alimentos, esse é o primeiro ponto, treino rápido, 50 minutos, 45 no máximo, não exagere muito no cardio, faça cardio que é importante para a saúde do coração, mas não exagere aí, 30 minutos por dia é ótimo, e considerando que você vai ter que comer bastante, fracionar as refeições, talvez utilizar um hipercalório que seja uma boa pedida para você.